o canal da minhoca veio aqui até a casa de bárbara fazer esse vídeo maravilhoso que bárbara é uma cultivadora de rosas do deserto e aí vocês já estão vendo aqui de cara as maravilhas das rosas de bárbara ela tem um tempinho que já quis aqui fazer um vídeo dela e ela ficou esperando o momento certo eu quero que as rosas desse aqui sinais aqui de muita floração mas aí eu vim fazer uma entrega na casa dela acabei de chegar fazendo entrega para ela aqui de torta de mamona e uma terra vegetal lá do sítio e aí eu falei bárbara bora gravar esse vídeo aqui porque toda hora é hora isso aqui não tem hora certa isso aqui é igual casamento deu na telha bora gravar e aqui tá as várias espécies que ela tava cultivando mais como hobby aí agora tomou gosto também na área das vendas e comercialização e bárbara não tá perdendo a oportunidade de poder fazer isso aqui uma fonte de receita já que ela também tem uma outra atividade na atividade de açougue né bárbara e aí ela tá nessa atividade mas tem aqui como o cultivo de rosas dos desertos que é certamente a sua grande paixão é de muita gente fazer esse cultivo legal bárbara há quanto tempo você vem no cultivo de rosas dos desertos eu acredito que tenho seis anos seis anos sempre nesse mesmo local aqui exato sempre aqui eu ganhei a minha primeira de presente de aniversário conheci através de uma amiga joelma e desde então eu não parei isso foi há quanto tempo que esse comecinho de tudo foi mais ou menos uns seis anos eu ganhei a minha primeira aí ela demorou de florir eu fiquei ansiosa porque quando a gente ganha uma a gente quer ver a flor aí eu acabei comprando lá em salvador algumas sementes comprei algumas mudas pequenas e só veio rosa aí eu comecei a ver que tinha outras cores olha essa essa aqui é muito linda também tá aí e o aprendizado com as técnicas do do cultivo veio veio como essa essa a sua competência de cuidado de de rosa deserto correi bastante tava tendo muito problema que a gente tem uma dificuldade muito grande com ácaro quando cultiva rosa deserto quando ele vem derruba as folhas derruba flor derruba tudo mas aí eu fui correr atrás eu estudei eu fiz quatro cursos eu fiz o curso com Cassiano Júnior fiz o caso com o curso com Marcos Tenório que é voltado para o cultivo totalmente orgânico que é o que eu faço agora e fiz com Luciano Ludovic também o curso dele que é muito teórico ele é voltado mais para a genética porque geralmente quando a gente mistura o pólen de uma flor com a outra aí o pessoal quer saber qual a cor que vai vir igual eu tenho ali mudas de semente ai qual é a cor rosa deserto não tem como garantir a cor da mudinha pela genética dela quer dizer que você faz você faz o trato do cultivo da rosa faz aliás o trabalho de enxertio mas não sabe que cor vem não a enxertia a gente garante a cor sim o que é que não garante a enxertia a polinização eu pego o pólen da branca sim e coloca em outra branca não existe essa garantia que as sementes que vão vindo ali serão brancas pode dar colorida também é a prioridade dela é vim rosa sim porque a cor original a cor predominante né predominante é rosa Bárbara me chamou muita atenção aqui quando você comentou a ideia a sua a sua linha do orgânico né que tá eu não sabia que também a rosa deserto tinha essa intensidade com o cultivo do da rosa com a talvez agrotóxico né com alguns agroquímicos isso é muito intenso na na do cultivo da da rosa deserto sim é sim porque pra é o primeiro curso que eu fiz mesmo de cassiano ele incentiva a gente tá usando fungicida acaricida é não é inseticida componentes pesados né da 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 ele fala que a gente tem que procurar um agrônomo mas essas coisas a gente compra sem agrônomo sem receita de agrônomo mesmo sim na verdade ainda tem alguns ali mas eu parei realmente de usar aí eu passei a usar a casca de ovo a burro de café a torta de mamona farinha de osso a cinza e aí eu tava tendo uma certa dificuldade aí eu corri atrás estudei mais um pouco e descobri sobre os emes então agora tá tudo bem graças a deus tá trabalhando com m a partir de que de que fora de que mistura tá fazendo no em eu comprei aqui do do representante que a gente tem na cidade eu comprei o em um vou te ensinar vou te ensinar fazer um viu não mas eu já aprendi a partir do arroz você já sabe do arroz? do arroz já já eu faço focache e também eu comprei do um de peixe que é feito com restos de peixe caldo de cana mas aí é porque a gente tem que tá sempre removando colocando micro-organismos novos pra eles estarem porque como é no vaso no vaso não tem como ele sobreviver em muito tempo então tem que tá fazendo uma reaplicação sempre pronto a comercialização da sua das suas rosas do deserto aqui tem sido pra seabra pra região como é que tem sido a? só aqui pra seabra região quando aparece alguém é tenho eu tenho uma amiga em boninal que acabou se tornando uma cliente aí quando ela vem ela leva uma quantidade pra lá mas é mais aqui em seabra porque eu não não faço transporte pelo correio com o pessoal que não dá pra me enviar eu já enviei sementes mas agora também não tô tendo sementes eu tô plantando todas as minhas sementes entendi então sempre aparece muita gente aqui fazendo encomendas de floridas pra vocês? é pessoal geralmente pelo whatsapp quando eu posto as minhas flores que eu posto todo dia eu posto as minhas flores aí eles falam ah essa é pra vender aquela é pra vender tem a curtinha também a sua do instagram também? eu tenho mas eu sou ruim de ir ah então vamos começar a explorar mais você é o seu motivador aqui pra usar mais de forma mais forte a sua rede social essa aqui é a dama da noite é uma nova aqui de sominha ó essa daqui foram uma dos primeiros enxertos que eu comprei eu comprei veio lá do Paraná como é meu deus? de Anderson Comerlato eu comprei também flores de Tocantins lá de Palmas essa aqui mesmo foi de lá Bárbara você defende a ideia de quanto mais variedade de lugares diversos isso ajuda no... não não? não eu comprei porque eu não sabia só que essas que vieram mesmo de Tocantins comigo aqui elas levaram dois anos pra florir Bárbara vamos deixar aqui o seu contato pras pessoas que queiram fazer pedidos deixa seu telefone no whatsapp por favor meu telefone é sete cinco nove 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 trinta e sete cinquenta e três vinte e um eu atendo pelo whatsapp ligação telefone anda meio ruim ah então é via whatsapp pronto é um contato comercial né? exato pronto primeiro eu quero agradecer aqui pela confiança de fazer esse registro e tá no nosso canal da minhoca agradecer muito por estar aqui dando essa contribuição para as pessoas conhecerem o potencial que nós temos aqui na chapa diamantina desse fornecimento tá bom? e agradecer também pela pela por ser minha cliente por estar sempre fazendo nossos pedidos tô sempre a sua disposição e fazer votos aí que tenha muitas vendas e amplia o seu negócio entendeu? e que possa ampliar sempre a sua atividade obrigado pronto pessoal gostou do vídeo aí ó gostou das rosas do deserto de Bárbara por favor compartilhe se inscreva manda um recadinho aí que eu mando pra Bárbara tá bem? mas você já tem um telefone dela aí pra poder comprar a sua rosa do deserto e deixar o seu jardim maravilhoso sua casa bastante enfeitada falou? um abraço e até o próximo vídeo Música 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 Música